Música 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 Olá, Pedro Marcos Trouxe a altura Asteria Quero convidar Estou feliz Eu sábio Na acriá De que a Magábia Seguir em Paris Se deram ser Uma e-gou-ma-gou-ma Devor essa arma Com isso bate De como é vacúria Mostrando-me Para o somato de amor Vamos levar-me Vamos aqui Toda altura Toda asteria Quero convidar Estou pegando Eu sábio Na acriá Amor De que a Magábia Seguir em Paris Estou pegando Certo Estou pegando Certo Estou pegando Estou pegando A magábia Estou pegando Estou pegando Amém. 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 Amém.